Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube Apitado do Pai. Eu sou o Rui Marques e há 6 anos, eu e a minha família, decidimos criar este projeto porque, tal como vocês, queremos dar uma alimentação mais saudável aos nossos filhos. Desde 2016 já partilhámos mais de mil receitas, publicámos 3 livros, assim como vários cursos, e-books e chocopins. Aqui vai encontrar tudo o que precisa para facilitar o seu dia-a-dia e pôr a sua família a comer melhor, com receitas mais simples, mais fáceis, mais saudáveis e também mais económicas. Seja bem-vindo. Apitado do Pai.